cutícula não abre, galera, cutícula não tem não tem cadeado não tem fechadura, que é essa parada é uma estrutura biológica que quando acontece reação química acontece e pronto, acabou as coisas não precisam entrar pela cutícula, pela porta das cutículas, né e entrar lá dentro do fio, não precisa disso por quê? Porque ele já começa a reação química na própria cutícula, progressiva depois pra selar, galera progressiva depois até é sela, porque ela é ácida só que ela não deve ser usada pra isso por exemplo, você faz as luzes e vai lá, tem muita gente que ainda faz isso, faz as luzes e vai lá e faz um botox, uma selagem faz uma selagem, achando que tá fazendo um bruto tratamento, não tá você tá fazendo uma química em cima de outra então assim, quer selar o cabelo? usa acidificante o que é acidificante, Felipe? Qualquer produto de tratamento que tenha o pH menor do que 3,5 com isso você consegue realmente selar, de maneira que você você tá tratando o fio Felipe, qual que é o melhor acidificante? tem certeza que você quer saber? alguns de vocês podem não gostar da resposta vinagre, vinagre de maçã de álcool, de abobrinha, de chuchu qualquer vinagre, quanto mais simples for o vinagre, melhor e o vinagre consegue fazer essa parada de selar tá, não selo, não ache que fazendo selagem que fazendo progressivo, porque selagem galera, é progressiva diluída, tá basicamente, geralmente é isso selagem, botox, plástica dos fios tudo isso, tende a ter ativos alisantes, ativos de progressiva e aí você vai selar? Vai mas a que custo? O custo de fazer mais uma química em cima daquele cabelo lotar esse cabelo de derivado do petróleo fazer uma maquiagem nele ao invés de realmente tratar de realmente fazer o selamento disso, que é isso que precisa o cabelo depois de uma química então, porque você vai fazer uma química as químicas de cor, por exemplo estão pra lá do 7, e o cabelo o pH ideal do cabelo tá aqui em 4,5 o que acontece? até a água, até a água tende a dilatar levemente a cutícula, porque a água tem o pH 7 a água, Felipe mas a água não é neutra? é, é neutra só que o pH ideal do cabelo é ácido então, com relação a gente precisa trocar essa cadeira com relação ao pH do cabelo a água é mais alcalina não quer dizer que a água é alcalina quer dizer que ela é mais alcalina quer dizer que o cabelo é mais ácido que a água deve estar mais ácido que a água então, você bota a água o que acontece? você tem uma alcalinização ali do cabelo leve, leve mas tem? tem o que acontece? o que acontece? o que acontece? o que acontece?